Alô turma boa do canal AVMais, um grande abraço, muito bom dia pra todos vocês ligado aqui no canal AVMais nessa quarta-feira, dia 2 de março, dia de Vasco. O Acorda Vascaíno, que é um oferecimento da 1xbet, que é parceira do nosso canal. A 1xbet que está com aposta dobrada, você pode dobrar a sua primeira aposta colocando a palavra AVMais. Faça lá a sua aposta, no primeiro comentário, e você pode ganhar dinheiro. Coloca 40, vira 80, coloca 60, vira 120. Na primeira aposta você já ganha uma gordura pra poder ganhar. Um xbet parceira do canal AVMais. Caros amigos, eu podia falar muito sobre o jogo de logo mais. Claro, é um jogo importante, é um jogo que vai dar um balizamento daquilo que nós queremos, que é o nosso grande objetivo, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu ontem defendi uma tese no Boletim AVM, lá no canal Atenção Vascaínos, que eu sei que tem muita gente que é contra, mas eu prefiro ser realista, prefiro ser honesto do que vir aqui pregar apenas o populismo, pra ganhar alegrias, confetes, biscoito, como muita gente diz hoje. Eu vejo o Vasco num momento com nove partidas no campeonato, na verdade dez partidas no campeonato, indo pra décima partida no campeonato carioca. Com nove partidas nós tivemos duas derrotas nos clássicos, o que realmente pesa, porque são balizamentos que nós torcedores temos. Mas o jogo do Fluminense, na minha opinião, a gente tem que repensar. Porque além do Fluminense ter jogado muito bem, tudo bem, jogou com o seu time B, mas é o Fluminense que hoje tem uma condição de fazer um time mais competitivo, que se classificou ontem na Libertadores. O Vasco é um time em formação, com jogadores que hoje estão no nosso padrão, sim, porque nós não temos dinheiro. Será que vale a pena a gente rasgar tudo isso por conta de um dia tão difícil? Ah, mas a gente não tem jogado tão bem. Sim, nós não jogamos bem contra a Portuguesa e vencemos. E o Botafogo que perdeu de cinco? Nós não jogamos bem contra o Bangu e vencemos. E o Bangu que ganhou do Fluminense, caros amigos? Então, eu acho que o futebol tá muito igual e eu tive ontem mais uma prova disso, porque o nosso balizamento pra série B do Campeonato Brasileiro é exatamente o Grêmio. O grande Grêmio, talvez junto com o Cruzeiro e Vasco, as três maiores marcas. O Bahia também já foi campeão brasileiro, mas o Grêmio foi super campeão. E todo torcedor coloca, o Vasco não vai subir. O Grêmio tem um time melhor, o Bahia tem um time melhor. Pois bem, o Grêmio ontem jogando a Copa do Brasil, amigos, perdeu para o Mirasol. Quando vamos acordar pra entender que o futebol brasileiro vive um momento muito complicado? Que não temos mais grandes potências. Essas potências são três times que tem mecenas, que tem gente com grana. E o Fluminense surge como uma força efêmera, mas que não vai ter essa força eterna. O próprio presidente do Fluminense já começa aí a pensar até na questão da SAF, como uma alternativa. Porque sabe que se ele não for muito à frente na Copa Libertadores, se ele não tiver um desempenho brilhante no Campeonato Brasileiro ou então na Copa do Brasil, vai viver de dinheiro que entra, é claro. Mas não vai conseguir dar o pulo do gato. Sempre vai ser o melhor dos coadjuvantes. O quinto colocado. Como foi, aliás, pra conseguir essa classificação na Libertadores, na pré-Libertadores. Se fosse top dos tops, chegaria lá entre os primeiros e estaria direto na Libertadores. E mesmo com todo o poderio que hoje o Fluminense tem, ganhando cotas ali, acolá, passando de fase, conseguindo vender jogadores, que é algo que o Fluminense faz muito bem. Eu poderia estar falando isso? Sim, poderia falar sobre esse momento em que a gente talvez exija demais de um time que não vai dar pra gente o que a gente quer. Mas o nosso parâmetro é o Grêmio que perdeu pro Mirasol. Por isso o jogo de hoje com a Ferroviária, pra mim, é um grande balizamento. O Vasco vencendo a Ferroviária, que disputa o mesmo campeonato do Mirasol, dá um recado de que o jogo do Fluminense foi um jogo apático, foi um jogo frouxo. Sim, isso precisa ser cobrado. Mas talvez estejamos fazendo um time pra Série B mais capacitado do que aquele que no ano passado nos enganou, ganhando do Flamengo e nos dando uma grande alegria. Nos dando uma certeza. E não se mexeu. Mexer nas derrotas é melhor do que mexer nas vitórias. Ou é mais fácil. E que a direção do Vasco possa pensar nisso. Eu poderia falar sobre os riscos do técnico Zé Ricardo, que eu acho absurdos. Ah, ele perde hoje pra Ferroviária e perde pro Flamengo, já está ameaçado. Não pode. Não pode. A gente não pode incorrer no mesmo erro. Zé Ricardo é o décimo técnico, desde que ele saiu em 2018. São três anos com nove técnicos, ou dez incluindo ele. Será que só os treinadores são errados? Ele erra? Erra. Ele monta às vezes equipes com Matheus Barbosa e Juninho como volantes, que todo mundo vê que não dá certo. Ele não altera no intervalo, depois de um chocolate no primeiro tempo contra o Fluminense, reforçar a marcação? Sim, ele erra. Mas será que ele não acerta quando ele dá um recado de MT e Galassa, não bem, e ele tira? Não dá pra gente pensar nisso? De fazer o Raniel, artilheiro do Vasco, um jogador que veio como refugo, um jogador que ninguém acreditava? Será que ele não acertou na indicação, por exemplo, do Anderson Conceição, ou mesmo do Thiago Rodrigues? Jogadores que vieram também sob o signo da desconfiança, mas que estão mostrando trabalho? Alguns dão errado. O Everton não está bem. Bruno Nazário não está bem. Matheus Barbosa jogou no lugar errado. De um treinador que recupera Juninho e Gabriel Peck, que podem não ser grandes jogadores nesse momento, mas são importantes. Então há prós e contras, que a gente talvez tenha que ter um pouco mais de paciência, eu me incluo nisso, porque eu sou dos que mais cobre e vocês me conhecem. Mas acho que quando eu vejo os outros, e sim, desculpe, eu tenho que comparar, eu preciso fazer esse balizamento, eu preciso fazer essa análise. Mas eu poderia falar de tudo isso, poderia analisar todos esses assuntos, mas não posso deixar de falar de um assunto mais sério da noite de ontem. O que aconteceu ontem, em São Januário, no jogo Fluminense e Milionários, foi muito duro para o torcedor do Vasco. Foi muito difícil para o torcedor do Vasco. A gestão Jorge Salgado falhou mais uma vez. Falhou no momento em que não pode falhar. Tudo bem, esse jogo foi ajustado no início do ano, quando talvez toda a situação envolvendo o SAF ainda não fosse uma alternativa. Que volta a dizer, ainda estou pensando se é melhor. Tenho a minha opinião. Companheiros do canal e outros companheiros já colocaram as suas opiniões e respeito-as, mas quero dar a minha no momento certo. Quero entender qual é o mecanismo da SAF, porque o Vasco precisa para agora. Não dá para pensar em segundo semestre. O Vasco precisa de auxílio agora. O Vasco, eu falei isso ontem no Boletim A V à Tarde com a Jéssica Dias, à noite, aliás, e disse a ela, o Vasco é um paciente no hospital sendo tratado com remédios convencionais e que está sobrevivendo. Ah, mas vem um remédio de fora dos Estados Unidos que cura. Quando? Eu não posso esperar. Eu posso morrer a qualquer momento. A minha grande preocupação é essa. Mas, o que aconteceu ontem em São Januário, tudo bem, é pilha de torcedor, postagem, chamando São Januário de chiqueiro, torcedores postando do Fluminense que queriam urinar na arquibancada, que o estádio é um lixo. Pois bem, vocês, tricolores, não têm estádio. Mas você, torcedor, eu até entendo a questão da rivalidade. Acho estranho, mas entendo. Porque o torcedor, às vezes, não tem muito isso aqui. É muito coração. E faz isso mesmo para provocar. Mas não deveria, porque não tem estádio para jogar. Mas essa é uma provocação tola. Agora, o que não pode é chegar na esfera diretiva. Porque me mandaram algumas fotos, como, por exemplo, a foto do símbolo de São Januário atrás do gol, no placar eletrônico, coberto com uma faixa preta. E aquilo me deu um ódio. E aquilo subiu o sangue. E eu, imediatamente, entrei em contato com dirigentes do Vasco. Mandei mensagem para todos. Queremos saber qual é a posição que nós podemos trazer ao torcedor do Vasco. Porque nós não merecemos isso. E é claro que dentro do trabalho que a gente faz, eu recebi uma informação. Está no regulamento da Comebol. A Comebol gere, faz a gerência do estádio. Como a FIFA faz o envelopamento de todos os estádios de Copa do Mundo. A Comebol faz o mesmo. Está no regulamento. Elementos que devem ser removidos, barra cobertos. Institucionais. No caso de que se dispute a partida em um estádio que não seja próprio, é necessário cobrir as logos institucionais da equipe dona do estádio. Então foi uma medida da Comebol. Não foi uma medida do Fluminense. Mas eu acho que há um momento, agora, e a gente vai cobrar isso da direção do Vasco, do presidente Jorge Salgado, do vice-presidente Carlos Roberto Osório, do vice-presidente Roberto Duque Estrada, de todos aqueles do financeiro que precisam de grana, Adriano Mendes e todos os outros, não dá mais para a gente alugar estádio. São Januário é do Vasco. Parem de fazer isso. Isso é um absurdo. Isso é um assinte. Reconheçam esse erro e venham publicamente dizer não, o estádio de São Januário não será mais cedido. É a última vez que será cedido. Porque não vale 70 mil, 120 mil, 500 mil que seja, que tenha sido uma bela de uma grana. Não vale a honra do Vascaíno. Isso é um desrespeito. Porque o Fluminense faz isso porque está lá. A Comebol fez porque o estádio foi cedido. Mas é, presidente Jorge Salgado, condição sine qua non a partir desse momento, que toque o telefone na sua sala e que haja um pedido de qualquer dirigente do Fluminense, do presidente Mário Bittencourt a qualquer um, o senhor dizer, não, São Januário não será mais alugado ao Fluminense e a mais nenhum clube. Porque o Vasco é o único clube do Rio de Janeiro que tem estádio próprio. Porque nem o Botafogo tem. Porque o Nilton Santos é uma concessão. Flamengo e Fluminense que joguem aonde quiserem, mas não em São Januário. Podem pagar o que quiser, mas não vale a honra do Vascaíno. Não vale a gente ver o que a gente viu ontem. Porque é duro, é humilhante, é aviltante. E o torcedor do Vasco, o presidente Jorge Salgado, não merece isso. Dá para entender que nós, vascaínos, não suportamos mais isso, presidente? Dá para entender vocês terem uma posição firme, direta e dizer, olha, agradecemos, foi tudo bom, tudo tranquilo, não houve nenhuma depredação. Quer fazer política? Faça. Mas diga claramente, o estádio de São Januário estará agora interditado para jogos de adversários. Estaremos apenas reformando o nosso estádio para jogos do Vasco. Acabou. Acabou. Ah, não quer criar uma inimizade e dizer, olha, o estádio de São Januário não vai ser mais alugado porque vocês trataram a gente muito mal. Tá bom. Eu até aceito, apesar de que o meu trato é diferente. Eu falo na lata. Eu falaria na cara. Mas se vocês querem fazer uma política de boa vizinhança, estar aí conversando, para de repente fazer uma gestão no Maracanã, apesar que o Fluminense, se depender do Flamengo, o Fluminense não entra. Porque o Flamengo não gosta do parceiro Fluminense, porque deve, porque não paga, porque não é um bom parceiro econômico. Mas aí é um problema deles, que eles se danem, que eles se lixem. Mas se vocês querem fazer uma política, para quem sabe no futuro fazer uma gestão compartilhada, beleza. Mas avisa nas entrelinhas, São Januário não será mais cedido a nenhum dos grandes clubes do Rio de Janeiro. se virem à segunda fase da Libertadores. E outra coisa, não há institucionalmente nenhuma ordem para que São Januário seja cedido na ausência do Maracanã. Se a Comebol pedir, diga não. Deu praga no gramado. A Marquise está caindo. Não tem luz. É perigoso. É superstição. Não queremos mais jogos de outros times. Dê uma desculpa, mas não ceda. Presidente, o senhor não pode ceder. Que não venha com nenhum tipo de desculpa de que não, porque na verdade é uma imposição da Comebol. Dane-se. É uma briga institucional, presidente Jorge Salgado. A direção do Vasco tem que tomar uma postura hoje em relação a isso. Tudo bem, a Comebol é que cobriu. Que, aliás, eu vou começar a perceber estádios que não sejam próprios se ela faz isso mesmo. Agora, cobrir a Cujimalta? E outra coisa. Eu quero entender. Se isso não vale uma multa, se isso não vale uma cobrança até a Comebol, porque isso é aviltante. Será que lá no Paraguai, o presidente da confederação sul-americana, lá os paraguaios, iriam deixar que o campo do Libertá fosse coberto? Porque a gente sabe que tem dois pesos e duas medidas. Mas aqui não. E nós vamos usar essa tribuna. Mais uma vez, deixando claro a esses muitos otários que ainda acham, não, vocês têm lado. Tenho lado sim, eu sou muito Vasco. Somos muito Vasco. Não tem ninguém de palhaçada aqui. Enquanto vocês levantam bandeiras perdidas e ficam com inveja dos outros, nós aqui fazemos o nosso trabalho, o nosso serviço. E nós vamos cobrar da direção do Vasco, porque nós não temos rabo preso com ninguém. Nenhum rabo preso. A gente pode ter uma boa relação, a gente pode buscar as informações, e a gente tem como chegar e cobrar isso. Mas eu, mas eu, Flávio Dias, sou eu que estou falando. Eu, Flávio Dias, estou dizendo aqui ao torcedor do clube de regatas Vasco da Gama, nós vamos cobrar isso. Porque o que aconteceu ontem é revoltante, é aviltante, e não vale qualquer dinheiro que seja depositado. O Vasco não vale isso. Se a 777 Partners pagasse para cobrir os símbolos do Vasco, não valeria, não vale bilhões. É uma história de 123 indo para 124 anos. Precisa ser respeitada. Criem vergonha e comprem os seus estádios, ou façam os seus estádios. Não dá mais para acontecer isso. que seja a última vez. Porque não eu vou dar muita porrada em quem autorizar isso. E não estou nem aí. Não estou aí. Não quero saber. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não dormi à noite. Eu fiquei muito revoltado com isso. E não é papo de torcedor, não. Não é papo de torcedor. Não é o mínimo de consciência, porque eu fui ver o regulamento para tirar a culpa do Fluminense. Porque não foi o Fluminense que cobriu. Foi a Comebol. Perfeito. Para a gente informar direito. Porém, isso só acontece porque o estádio foi alugado. Não aluguem mais o estádio. Não tem mais torcedor do Fluminense querendo urinar nas nossas arquibancadas e dizer que o nosso estádio é um chiqueiro. E não tem mais a Comebol para poder cobrir os nossos símbolos. Pronto. PT, saudações. Adeus. Tchau. Acabou-se. Aqui não. Aqui não. E que a direção do Vasco se vire diplomaticamente, politicamente, seja lá o que for, como for. Não pode. Não vale. Não vale. É o respeito do torcedor do Vasco que está acima de tudo. De gente que fez a história desse clube. De gente que construiu esse estádio. que quem não tem estádio quer urinar na arquibancada. Porque os da Zona Sul não gostam dos da Zona Norte. Será que é isso? Não quero acreditar nisso porque eu sou da Zona Sul e respeito a todos. Cria vergonha. O mundo mudou. Não dá mais para isso. Agora, respeitar símbolos, isso é acima de qualquer coisa. E eu espero hoje uma posição do Vasco. Espero sim uma posição do Vasco. Claramente. Só posso dizer a vocês o seguinte. Os dirigentes com os quais entrei em contato, todos me responderam. Dizendo que não gostaram, que iam deliberar em diretoria, que iam buscar uma explicação, que iam dar algum tipo de satisfação e que provavelmente, sim, não terá mais aluguel do estado de São Januário. Para ninguém. E eu estou trazendo essa informação aqui e quero o cumprimento dessa palavra. Quero o cumprimento dela. Porque não pode ser feito isso com o Vasco. Não pode. Vocês não têm o direito mais de fazer isso. Precisou de dinheiro lá atrás? Precisou de alguma coisinha? Já é uma mendigaria absurda. Vender um aluguel de 70 mil, como se o Vasco estivesse vendendo a janta para comprar o almoço. Não vale. Ah, mas o dinheiro da Comebol no segundo jogo agora contra o Milionários foi muito grande. Não vale. Deu para entender? Não vale dinheiro. Isso não tem preço. Só entender isso. E a senhora Comebol, de olho em vocês. Porque vocês, além de pungarem, tungarem os clubes brasileiros, além de prejudicarem os clubes brasileiros, além de punirem, por exemplo, o Miranda, zagueiro, e não darem a oportunidade do menino poder se defender, o que é um absurdo. Vocês estão terminando com a carreira de um jovem jogador, vocês ainda tomam essas medidas arbitrárias. Porque vocês não respeitam o símbolo de clube. Porque a partir do momento em que entra isso num regulamento, isso é aviltante. Isso é uma medida radical. Uma medida de nazismo. Cobrir símbolos não pode. O símbolo de um clube é um símbolo sagrado de uma instituição. Respeitem. Se vocês não respeitam, nós respeitamos. Pelo menos os brasileiros respeitam. E logo mais a gente vai ver o Vasco contra a Ferroviária, esperando que o Vasco consiga dar uma satisfação a esse torcedor tão machucado do Vasco, que não consegue ter alegria com o seu time, que quer confiar nesse time, que quer pelo menos ver esse time correndo, lutando, e que ainda tem que passar por isso. Essa tribuna aqui vai cobrar muito isso. Muito. Se daqui a um mês a Alfinense vai jogar a Libertadores, vocês vão tomar muita porrada o ano inteiro. Não pode. Não pode. Não tem direito de jogar mais em São Januário. Ninguém. Vai jogar em Manaus. Vai jogar no Piauí. Vai jogar na Argentina. Vai jogar no raio que o parta. Mas em São Januário não podem jogar mais. Não tem mais condição. E nada contra o Fluminense. Nada contra o Fluminense. O Fluminense pede. Alguém dá o ok. O Fluminense faz o dele. A Comebol faz o dele. Não pode autorizar. Ok? Recado dado? Grande abraço. Bom dia. Logo mais a gente se vê no pré-jogo no canal Atenção Vascanhares. Tchau.